Música Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. Mais investimento para obras de coleta e tratamento de esgoto e abastecimento de água. Cerca de 20 cidades brasileiras vão receber recursos previstos no programa Agora é Avançar. O programa retomou 170 mil obras que estavam paradas em todo o país. O investimento previsto é de 130 bilhões de reais. Música Os contratos assinados liberam cerca de 950 milhões de reais em financiamentos para obras de saneamento ambiental em mais de 20 municípios de 4 estados. Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Os recursos são do FGTS e vão ser usados principalmente em obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Concluímos em 2017 todos os investimentos realizados na área de saneamento. São mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais em vários estados do Brasil. E no último dia do ano demonstramos aqui o nosso esforço, o nosso empenho, que é realmente o momento de avançar, de entregar investimentos, realizações, obras que beneficiarão, neste caso, saúde pública, que é saneamento em todas as regiões que hoje estão sendo atendidos. Que nós tenhamos um pensamento avançado cada vez mais nessa questão do saneamento no Brasil para que a gente possa sair dos índices ainda muito baixos em diversas regiões brasileiras para que nós possamos, ou através das próprias companhias de saneamento, ou através de parcerias e concessões que nós possamos cada vez mais investir no saneamento no Brasil. Os contratos foram firmados entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e as companhias de saneamento dos quatro estados. Com essas contratações, o banco fecha o ano com quase 4 bilhões e 100 milhões de reais de financiamentos ao setor de saneamento em todo o país. Todos nós sabemos que um dos maiores problemas na qualidade de vida, sobretudo dos mais pobres, é o saneamento. Por isso, essa retomada significa mais um passo muito forte. É um avanço significativo na melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou o envio, nas próximas 48 horas, de cerca de 2 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica que vão reforçar o patrulhamento e garantir a segurança no Rio Grande do Norte. Desse total, 500 homens devem chegar ainda hoje para atuar prioritariamente na região metropolitana de Natal e Mossoró. Juntos vão trabalhar com outros 190 militares da Força Nacional de Segurança Pública que já estão no Estado desde a semana passada, quando policiais civis e militares paralisaram as atividades. O decreto autorizando o início da operação tem um prazo inicial de duração de 15 dias, podendo ser renovado. Por determinação do Sr. Presidente da República, Michel Temer, nós estaremos assegurando, inclusive aos turistas, inclusive os que vão em grande quantidade para Natal, que fiquem tranquilos, que tenham um ano novo tranquilo, porque as forças amadas estarão garantindo a tranquilidade e a paz de todos aqueles que querem celebrar esse momento de felicidade, de comunhão e de alegria. Nós vamos estar lá, e não apenas nesse momento, mas durante o tempo que for necessário, até que a ordem se restabeleça, até que a cidade e as cidades possam viver o seu cotidiano em paz e com tranquilidade. O ministro da Defesa ainda fez um apelo para que os policiais que estão em greve no Estado retornem às atividades. Nós entendemos as situações difíceis, nós entendemos a falta de salário, nós entendemos a falta de equipamento, mas acima disso tudo, existe um valor maior, aliás, dois valores maiores. Primeiro, é o juramento que faz um policial militar de defender a comunidade, de defender a vida. daqueles a quem serve. E em segundo lugar, existe também, eu deveria existir, o sentimento de que, apesar de todas as vicissitudes, o valor maior, o valor mais sagrado que nós temos é a vida. e quando a sociedade os dota de armas e equipamentos para defendê-la, o faz na confiança que tem em depositamento, como guardiões que devem ser da vida, da integridade, da lei e da propriedade. O ministro da defesa também informou que o presidente Michel Temer assinou o decreto que autoriza a prorrogação da garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro até o dia 31 de dezembro de 2018. E anunciou que na próxima semana vai se reunir com os ministros da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional e com o governador do Estado para definir o protocolo do ano que vem de melhoria das ações de segurança no Estado. Muita gente está pegando a estrada para aproveitar as festas de Réveillon. E quem está de olho nos motoristas é a Polícia Rodoviária Federal, com mais uma operação rodovida. A fiscalização está reforçada para combater condutas como ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, consumo de álcool, atropelamento de pedestres e trânsito irregular de motocicletas. A gente acompanha aí ao vivo o movimento em uma das saídas de Brasília. E a PRF afirma também que os motoristas devem se preparar antes da viagem. As principais dicas são estudar as rotas, planejar paradas para descanso, além de fazer a revisão do veículo. Para quem vai pegar a estrada, uma boa viagem. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Uma boa noite para você e a gente se vê em 2018. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.